Pode acontecer que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou, a alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada E quem não falhará Jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada E quem não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada E quem não falhará O dia não terminará Sem que eu veja Desagir em meu favor Eu confio em Ti, Senhor Posso estar no deserto Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Não importa o que eu passe Minha fé está firmada E quem não falhará Jamais Deus não falhará Jamais Minha fé está firmada Eu confio em mim Eu confio em ti Obrigado.